O evento celebra o centenário deste ritmo no Brasil, comemorado neste ano. No dia 6 de novembro de 1916, quando o Donga inscreveu no Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional, o primeiro samba carnavalesco. Então, essa comemoração se refere a esses 100 anos de inscrição. Na verdade, já tinham dois sambas gravados antes disso, datados de antes disso, mas então a primeira inscrição de direito autoral de samba foi nessa data. Então, se refere a isso, a comemoração. Um dos objetivos do evento foi o de estimular a participação dos alunos no exercício do fazer musical através da interação com o público. O espetáculo é o resultado de tudo o que foi trabalhado durante o ano dentro das aulas teóricas e práticas da Fundação Voltados para o Samba. Muito bacana a gente conseguir mobilizar os alunos e todos os professores com o samba. A gente que vem sempre de um repertório mais erudito, então tu acaba tirando os alunos do repertório mais conhecido por eles e trazendo eles para um samba. E ficou muito bacana, muito legal. Todo mundo gostou muito. Teve já a Donira Barbosa, teve Ari Barroso, vai ter Billy Blanco, vai ter João Bosco. Na verdade, são muitos compositores que vão ser lembrados, né? Chico Buarque também. Música Música